Sarrafiore, René tentou, Sarrafiore, goooooooool! Sarrafiore, golaço! Goooooool! Gooooooolaço do Inter. Rebote ficando com o D'Alessandro, rasteirinho, Sarrafiore, tentou botar no canto! A bola era boa, que era pro Sarrafiore, voltou pro Patrick, dominou o Patrick. Vai chegar no fundo pra fazer o cruzamento pro meio da área, passou pro outro mundo, vai sair o gol! Goooooool! Um tijolaço, você tem razão Paulo Nunes. Oito, segundo tempo, Sarrafiore. Sérgio, você vê no Vasco um Sarrafiore diferente do Sarrafiore? Pra recomeçar tudo de novo, vem o Zeca de novo. Três minutos, cinquenta e dois deste primeiro tempo, zero pro Vasco, zero pro Vila Nova. Bela finta, hein? Bola aqui pelo lado esquerdo. Tentou fazer o... Aí o Léo, joga nas costas do Lisieiro, de graça pro cano, que já ajeitou, vai tentar afastar a pinta, já partiu pra jogar do Sarrafiore. Na velocidade vem o Vasco, se apresenta a pé da esquerda... ...primeiros minutos desse jogo até a expulsão do Javá. No Sport TV 3, nesse momento, arremesso de peso, o Darlan Romain... A primeira vez fora de casa, primeira vez fora de casa. Em seis jogos ele tinha ganhado três, empatado três, agora tá perdendo. Olha o Vasco chegando, pintou o quarto, é pro Jabá, saiu o goleiro, ele bateu, agora fez. Principalmente nesse primeiro tempo. Sarrafiore, até o outro do gol, Juninho pediu, Cano se posiciona. Lançamento pro artilheiro, Cano dominou, bateu pro gol. Castelinho, Ricardo, vamos ver se lança. Lá vem o Jabá, domina, gira, toca atrás, o chute no canto. GOOOOOOOL! É do Vasco! Sarrafiore... 0x0 muito, tá chovando o Barradão. Cruzamento pra ele, gol! GOOOOOOOL! 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 A bola do Vasco, Zeca, tem cruzamento, não chegou no cano. Morato consegue o domínio, o chute no canto, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ricardo Oliveira vai encarar na marcação. O argoleta dá muito campo pra ele, atravessou o Sarrafiore e bateu! GOOOOOOOL! Abriu aqui pra Wendel, que tenta avançar pro Internacional. Lançamento na direção do Edenilson. Subiu, Betão não achou nada. Olha a chance por cobertura! GOOOOOOOL! 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 E muito mais, assine já! Toque do Galarza, Gira Zeca, já recebe lá pra esquerda, Sarrafiore jogou nele. Aí o Zeca evoluiu, tabelou com Sarrafiore, vem pro Zeca, pé esquerdo pra defesa, voltou pra ele! Campeonato Brasileiro pelo Brasileirão Play. Vasco e Bruschi, por enquanto, empatam 100 gols em São Januário. E o Vasco já quer mostrar uma atitude logo de cara. Sarrafiore achou um bolão ali pro Morato. O campeão da Série B de 2020, comandando o América Mineiro. Cano fazendo boa ligação com o Sarrafiore, devolução à frente pro artilheiro na área pra ter o de primeira! E o jogo, Marquinhos Gabriel, o Vasco tem a posse de bola. Bala ajeitada, Léo Jabá, olha o Vasco chegando! Bala ajeitada, Léo Jabá, olha o Vasco. 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 Acaba perdendo a confiança no jogador. Ele é bom jogador, ele tem bom passe, atua ali no meio de campo, como você disse, né? Tá atrapalhando mesmo. Sarrafiore, sai da marcação. Aí tem o apoio do Zeca, sinaliza aí onde ele quer o Gabriel Peck. Tem que recomeçar, Sarrafiore. No momento o Vasco tem, como você vê, 72% de posse de bola, e lá vem o Vasco, com o Sarrafiore. Primeiro drible, Sarrafiore na grande área, a bola vem no Morato, tem cruzamento. E aí 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 E aí